Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, acabei de fazer um desafio pro Cazuza do Alívio de Mela aqui ó, o seguinte, o Titim tá aqui ó, eu falei com ele o seguinte, eu vou botar os meninos, a garotada, quantos meninos que tem aí? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 camaradas contra o Titim, aí é o seguinte, vão ser 5 rounds, 5 rounds, só ali no CQBzinho, se o Titim ganhar 1 round, eu vou dar uma egg pra ele, de mais de mil reais. Dá pra comprar alguma assim, mais de mil e cem por aí? Então ele vai ganhar uma mais? Eu vou fazer outra promessa, se eu ganhar aqui, eu vou sortear a egg que ele me der, lá no canal. Não, não, peraí, é que vocês não percebem, vocês não entendem marketing, mas eu achei que isso aí foi marketing digital. A gente aproveita as oportunidades. O cara é bom, o cara é bom no marketing. Que fabeça, Willis. Pode ter falhado, pode perder na egg, mas ganhou no marketing. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar... Você tá com sua câmera aí, Titim? Eu tô. Tá com bateria? Tá. Eu vou filmar por fora, e o Titim filma, posta no canal dele, e quem quiser assistir o vídeo da câmera dele, eu vou deixar na descrição o canal dele. Aí, ó, galera, é o seguinte, é pra vocês dar a vida, hein, velho. Alguém aí tá precisando de arma? Alguém tá precisando de bolinha? Alguém tá precisando de capacete? Alguém tá precisando de energético? Então, vamos pro jogo. Galera, pra ficar justo, vai ser o seguinte, o primeiro respawn vai ser aqui, aí o segundo respawn vai ser no fundo, aí você vai revezando, porque aí você joga dos dois lados. Você tem uma chance pra matar todos eles em cinco rounds. Fechou? Fechou. Dá mais de um minuto. Então, ó, o round vai ser dois minutos. Round dois minutos, beleza? Beleza. Se deu dois minutos, você não matou todo mundo. Beleza. Tá, então você pode ir lá pro fundo, você começa lá no fundo dessa. Até a próxima. Ô, eu vou ficar em cima da van ali, vocês não atiram em mim. Eu vou gritar valendo, hein, galera, ó. Mano, mano, aqui. Junta todo mundo e vai dando bala, velho. Pelo amor de Deus, não fica um de cada vez assim, porque ele vai matar tudo. Lá vai poder não, né? Não. Titi, não vale passar nas portas, hein. Ruxa os caras, hein, velho. Vamos pro jogo, porra. Vamos no time! Vai de todos. Vai, Titi, é pra vocês. Trabalha em equipe, galera. Bora, bora, bora. Tomou. Já foi um. Correu, morreu. Correu, morreu, morreu. 25 segundos. Volta, galera. Volta, volta, volta. Derou, derou, derou. Não, não, vamos três lá e dois aqui, só pra não ter que ficar, não gastar muito tempo. Morreu, né, Titi? Não, mantém lá, vai ser três lá, dois aqui. Vamos lá, galera. Um a zero pro time dos piques, hein. Nunca critiquei. Titi, tô apostando 20 anos no Betfair aqui, hein. Ô, é isso, velho. Fatiou, passou naquele pique, nada mudou, velho. Valendo! Valendo! Vai, Tito, azul! Vamos, time, vamos, time. Bora, bora. Fatiou, passou, time. Fatiou, passou. Cara de mal, cara de mal mesmo, cara de mal. Tá onde, tá onde? Atai na porta, hein. Pegou, pegou. 2 a 0, ô, garotado, hein. Mas calma, calma que, né, às vezes, tá ligado? Falta três. Dá uma segurada que nós vamos comemorar juntos essa porra. 20 segundos, hein. Ô, galera, já compro o bolo, hein. Eu quero de chocolate. Ô, põe mais um pra ajudar o Titi aí, sacanagem. Dá, não dá. Não tem como, Titi. Pra você não dá. Vai! Vai, 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 Tito, azul! Um por um, na calma, na calma. Não troca de longe, galera. Titi. Morreu, Titi. Morreu, Titi. Morre, Titi. Trampou o lado. É isso, é isso, é isso, é isso, subtenente. É isso, porra. A base vem como, a base vem como. É isso. Ei, não dá pra você, não tem como. 3 a 0. Esqueça tudo. Ô, Titi. Esqueça tudo. Vai, porra, confia o caralho. Não, tá dando não, esqueça tudo. A base vem forte, a base vem forte. 3 a 0. Galera, só mais dois, hein? Se o Titi fizer um, Titi engana. É. Tudo tá valendo. Vale tudo, Gil. Vale tudo. Exato. Uma rádio católica. A mesma, hein, time? Valendo! Vai, 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 vai. Bora, time. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Aqui também abre o time. Vai, lado, lado. Boa, você é meu capitão, porra. Chama, chama o time. Esqueça tudo, Titi. Vamos, galera. Por quê? Você é só da torcida, vocês não falam nada. Fala nada. Esqueça tudo. Vamos, galera. Volta, time. Volta. Não esqueça das instruções. 1, 2, valendo. Boa, 0,6. Fatiou. Suprimiu, avançou. Vai, meu líder, confio em você. Eu não curio a nada. Acabou. É tetra, Titi. Não deu. Aqui, ó. Alívio de melo. Nada mudou. Não deu pros caras. Tem alguma coisa pra dizer pra ele aí? Fácil. Não deu pros caras? Nada mudou. Fácil. Titi, não deu. Toma o primeiro pará e eu vou. O Team Venture Shop. Aí, ó. Tá acusando os outros do vídeo. Acusando os outros. Vamos, vamos marcar, ué. Agora não dá que a Paloma tá me chamando. Aqui. Alguma coisa pra falar aí? Deixar o seu recado aí? Foi bom. É tímido, né? É tímido. Tem mais cara com eles, é. Mesma coisa. 8, 8. Pra ver se eles metavam, né? 8, 8, 8, não vai tá não, ué. Receba, caralho. É o quê? É o quê? É o tiro de trivela, porra. É o cara da lua de pedreiro, pai. Aqui, ó. Agradeceu o time aqui, todo mundo, ó. Deitaram nele. Não teve como. É isso aí. Não teve jeito, né? Senta, porra. Tem o capitão aí, Junior Alonso. Cara da lua de pedreiro, pai. E aí, beleza, gente? Pode esquecer, pode esquecer. Esqueça tudo. Galera, é isso. Valeu quem participou aí. A maioria é novato? Como é que é? Vocês são novatos? Você já joga aqui, que eu já vi. Joga mais tempo. É. Eles jogam por mais tempo, mais tempo, mais tempo. Novato, novato. Novato mesmo. E o resto da galera, os outros lá? Maioria é novato. Maioria é novato? É. Deu pra galera sentir a adrenalinazinha gostosa, né? É isso, galera. Se você gostou do vídeo, escreve no canal. Deixa o like aqui embaixo. Deixa um comentário se vocês gostaram, que a gente traz mais. Valeu, falou e fui. E aí, falou e foi.